Música Para quem está chegando no canal agora, nós somos os gêmeos Maria Eduarda e Henrique E hoje nós vamos falar sobre mais um animal brasileiro E hoje nós vamos falar um pouco sobre a capivara O seu nome tem origem em tupi-guarani e significa comedor de capim A capivara também é conhecida como porcudá A capivara é um mamífero que vive em grupo de até 30 capivares E nesse grupo tem um macho que domina Em época de seca, alguns grupos se juntam e vivem até 100 capivaras juntas A capivara tem um corpo robusto e musculoso Geralmente o pelo dela é marrom A capivara tem um pescoço curto e volumoso A capivara é herbícora e recebe o título de maior roedor do mundo A capivara pasta ao entardecer E se alimenta de grama e planta aquáticas E pode comer até 5 quilos de comida por dia Nossa, é muita coisa de grama, viu? Por isso que ela deve ter um pescoço volumoso Porque ela come um monte de grama Daí fica cheia de grama lá dentro Verdade Meu Deus, que gulosa, viu? Duda, você sabia que as patas de trás são maiores do que as patas da frente? Nossa, que diferente Eu nunca pensei nisso É uma maior do que a outra Como se fosse com mais dedos atrás e menos na frente Só que dessa vez uma maior do que a outra Verdade Os bichos têm cada pata, viu? A capivara pode medir até 1,5 metro de comprimento E 60 centímetros de altura E pesar até 100 quilos As fêmeas, normalmente, elas são maiores do que os machos As capivaras são nativas da América do Sul E são muito calmas e mansinhas E são animais muito sociáveis Nossa, que bonitinha Um dia a gente já viu uma capivara no Parque Marapendi Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir lá Vê se vocês encontram uma capivara Pra quem não conhece O Parque Marapendi Fica no bairro Recreio dos Bandeirantes Lá no Rio de Janeiro Se você mora lá, não perca essa oportunidade Você vai gostar muito E ao invés de ver só a capivara Você pode acabar vendo outros bichinhos legais Verdade Tem cada um que eu vou te contar, viu? Ah, e lá tem jacaré também E muitos macaquinhos nas árvores Eu adoro macaquinhos, viu? Principalmente o Mico Leão Dorado Tem uma trilha muito bonita na natureza Eu acho bem legal Aham E na trilha E pra quem é criança e gosta de parquinho Vai gostar muito Porque lá tem parquinho Verdade A capivara vive perto de um ambiente aquático Porque elas se reproduzem E se escondem das suas presas dentro da água Podemos dizer que as capivaras são mamíferos E têm hábitos semi-aquáticos Semi-aquáticos é uma palavra bem esquisita Eu nunca ouvi falar É porque, Duda, ela mora na terra Mas precisa da água pra se reproduzir E se esconder e manter a espécie Uau! Que interessante! Eu adorei! Verdade, é bem legal A gestação da capivara dura mais ou menos 120 dias E nascem trigêmeos E isso, três filhotinhos de uma vez só Isso porque as capivaras são muito férteis As capivaras vivem normalmente 12 anos Quando elas se sentem ameaçadas Elas emitem gritos roucos Servem para alertar as outras capivaras do bando Do grupo de algum perigo Atualmente, as capivaras não possuem risco de entrar em extinção Ufa! Pelo menos esse bichinho não está em extinção, né? Graças a Deus! Verdade! Ai! Ufa! Me deu um alívio agora! Eu também fiquei muito aliviado e contente Mas precisamos ter um pouquinho de cuidado com a capivara Isso porque ela costuma ser hospedeira natural do carrapato estrela Um aracnídeo transmissor da febre maculosa Isso mesmo! E ela pode ser fatal para o ser humano O ser humano, ao ser picado por esse carrapato Provavelmente desenvolverá essa enfermidade A febre maculosa é uma doença infecciosa Seus sintomas incluem febre Dor de cabeça e dor muscular Então, pessoal, tem que ficar muito atento Por causa que isso é muito perigoso Então, gente! Espero que tenham gostado de aprender Um pouquinho sobre a capivara Eu amei! Eu também adorei! E o bom é que se a professora perguntar para vocês Eu já sei a resposta! Né? Porque aprendeu aqui no canal Yes! Até a gente pode ensinar coisas E vocês também! Não se esqueçam de dar um like Se inscrever no canal E compartilhar os vídeos com seus amiguinhos E seguir a gente no Instagram Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!